Oi, meus amores! Atendendo a vários pedidos, a Gabi vai estar ensinando como montar uma conta no YouTube, tá? Então segue os passos aí, não deixem de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever na nossa página. E aí, pessoal, tudo bom? Atendendo a pedido de algumas amigas nossas, eu vou ensinar vocês como é que a gente fez nossa conta no YouTube, tá? Então eu não sei muito certos termos técnicos pra ir falando, mas eu venho mostrando como é que a gente fez o nosso canal. Deus te dormiu. Aê! Você tem que ter um computador. Tá começando a ter que ter um computador e acesso à internet, né? Porque senão não vai rolar. Deixa eu ajustar aqui o zoomzinho. Primeiro nós vamos abrir aqui nosso navegador. Se abrir em qualquer outra página, vocês vão lá e cliquem pra entrar aqui no Google, tá? E aqui em cima... Ah, Nini, tá sem bateria a câmera. Ok, Nini, voltando aqui. Desculpa. Vocês vão clicar aqui em cima, onde tá escrito Gmail. Senão você pode escrever aqui... Gmail. Também vai, tá bom? Caso, já vou clicar aqui. Geralmente já vai abrir a página pra você fazer o login no Gmail, tá? É que aqui eu tenho as duas contas. Senão você clica em adicionar conta. E vai abrir aqui essa paginazinha. Aqui embaixo, de onde você faz o login, vai estar escrito criar conta. Você clica nela. E agora é só você preencher esse campinho aqui com o nome. Aí você coloca o nome que você quiser. Vou colocar aqui... Gabi. Geva. Embaixo você escolhe um nome de usuário. Pra você poder fazer o login na sua conta do Gmail. Aqui embaixo, você vai escolher uma senha. Então, usa uma senha aí facinho que você vai lembrar depois. Aqui em cima, se aparecer aqui em vermelhinho, gente, é porque já tem alguém com esse nome na conta. Então, você escolhe um outro. Ah, agora foi. Confirma a senha. Põe uma data de nascimento. Aqui você coloca se é masculino ou feminino. Pode colocar o telefone, no caso, o número do seu celular, né? E o seu endereço de e-mail atual. Aqui você vai digitar o textinho aqui de segurança. Local Brasil. Concordo com os termos. Vai clicar aqui na caixinha que tem aqui. E no botão próxima etapa. Aparecer bem-vindo e prosseguir para o Gmail. Prosseguir. Bom, gente, enquanto a página está carregando, você abre uma outra aba e você entra no YouTube. Aqui. Aí vai abrir a pagininha do YouTube. Você vai aqui no cantinho de cima e faz login. Na conta que você criou. Põe sua senha. Abriu. Aí já vai estar carregadinho aqui. Aqui no cantinho vai ter o meu canal. Então, praticamente, você já tem a sua conta no YouTube também, quando você faz sua conta no Gmail. É tudo juntinho. E aí, aqui vai aparecer as configurações do seu canal. Você pode colocar uma foto. Você confirma tudo aqui direitinho. E clica em continuar. Pronto. Seu canal está criado. É só você colocar uma arte do canal aqui no fundo. Aqui em cima, na abinha, você coloca Gervasones Blog. Vai lá no nosso blog. E se inscreve no nosso canal. Bom, gente. É isso aí. Espero ter ajudado vocês. E aí, depois, vocês fazem toda essa parte de fotinho, bonitinho. Vai personalizando o seu canal. Vai incluindo vários canais que você gosta. Eu vou estar sempre recebendo os vídeos em primeira mão. Tá bom? Um beijo, Nini. Vem dar um beijo também. Um beijo, meus amores. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.